Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de avaliar e me siga para maiores informações. Menina de 13 anos mata a mãe com a ajuda do namorado, de 22, e esconde o corpo em uma geladeira. Uma jovem de 13 anos e o namorado dela foram detidos suspeitos de matarem a mãe da adolescente. Tudo aconteceu porque a mulher não aceitava o relacionamento do casal. Flávia dos Santos Carneiro, de 43 anos, foi morta a facadas e teve o seu corpo escondido em uma geladeira. O homicídio aconteceu na sexta-feira, dia 1º, na cidade de Maceió, em Alagoas. Segundo a polícia civil, os jovens confessaram o homicídio. A polícia ao casal relatou que o homicídio aconteceu depois de uma discussão entre o rapaz e a mãe da namorada. Segundo eles, Flávia não aceitava o relacionamento da filha com o adulto. Foi então que a menor decidiu ir morar com o namorado e uma discussão sobre a mudança de endereço começou. A menina detalhou que a mãe foi golpeada na cabeça e caiu no chão ainda com sinais de vida. Foi então que o namorado teria assassinado a própria mãe e ela ajudou na morte. Segundo algumas informações que foram divulgadas, ela teria segurado a mãe para que o namorado então a golpeasse. Os jovens colocaram o corpo da vítima em uma geladeira com a ajuda do pai do rapaz e decidiram abandonar o eletrodoméstico. O corpo só foi descoberto quatro dias depois, na manhã da segunda-feira, dia 5, na Grota Andraújo, em Cruz das Almas. Depois que um homem que trabalha com serviço de frete acionou a polícia, porque desconfiou do fato de ter sido contratado para levar a geladeira ao local, sendo que o eletrodoméstico estava seminovo. A adolescente também contou à polícia que após o homicídio, o casal limpou todo o rastro de sangue e foi dormir na casa que estava mobiliando no bairro do Benedito Bendes. Segundo o delegado Tiago Prado, o jovem vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. O pai dele também foi preso por ajudar na ocultação do cadáver. Já em relação à jovem de 13 anos, a primeira vara criminal da capital, Infância e Juventude, decidiu pela internação em uma unidade para adolescentes e infratores. Além dessas informações, é importante ressaltar que esse homem de 23 anos, que namorava essa menina menor de idade, ele era usuário de entorpecentes. Esse também era um dos motivos pelos quais a Flávia não aceitava o relacionamento da filha com ele. Um outro fator seria que no carnaval, ele após uma discussão com a menor, ele teria causado a maior confusão na casa da Flávia. Inclusive teria quebrado objetos eletrodomésticos dela, móveis, então realmente não tinha como aceitar esse relacionamento. Sem contar que é uma loucura uma menina de 13 anos querer casar com um cara muito mais velho, um homem muito mais velho. Nenhuma mãe aceitaria isso. Então ela tentando proibir que a filha fosse morar com ele, os dois decidiram assassinar a própria mãe da menina de 13 anos. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!